Estamos aqui no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores e Seguros, na Zurique. Marcio, o que a Zurique trouxe nesse congresso? Paulo, acima de tudo, trouxe energia. Nós trouxemos a energia de que acreditamos nesse canal de corretor, Paulo. E é verdadeiro, nós acreditamos no canal de corretor. Nós acreditamos que é aqui que nós entendemos que é o meio de distribuição, é aqui que a gente pode construir uma peçaria duradoura e é aqui que a gente vai construir um laço cada vez maior. Mas junto com tudo isso, nós trouxemos um stand que representa muito o que a Zurique tem desenvolvido no mundo, que é acreditar num mundo melhor, que é uma sustentabilidade. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é de material reciclável e não teremos nenhuma destinação para o lixo. Toda a destinação será para um produto reciclável, que nós possamos aproveitar isso para a construção, sim, de um mundo melhor. É isso que a gente traz. Mas, acima de tudo, acreditar no corretor hoje e sempre. E quais são as novidades? Então, lançamos aqui na Finacor um produto de motocicleta. Essa é uma oportunidade muito grande, Paulo, para que a gente possa trazer para o corretor oportunidade para ele desenvolver um cross-sell. Motocicleta no Brasil, a gente fala hoje, parece que está sempre na marginalidade, mas nós temos um mercado enorme no Brasil. E aí eu convido o corretor, acesse o nosso site, acesse as nossas filiais, para que possa ver o que a gente está trazendo em motocicleta. A gente tem um foco em motocicleta acima de 500 cilindradas e em scooter acima de 50. Mas um produto destinado para o canal corretor de seguros. Muito bom. E falando em corretor, qual é o recado que você manda para o corretor de seguros? Hoje nós somos, Paulo, uma das maiores seguradoras do país. E você, corretor de seguros, nós acreditamos que é a partir desse canal, a partir da comunicação, a partir do conhecimento, do treinamento, da formação pela INES, através dos canais que nós temos hoje no mercado, nós acreditamos que para você, corretor de seguros, é o que nós temos de oferta de produtos simples, produtos que possam destinar a construção de uma parceria duradoura, mas deixando claro para o corretor que não é só automóvel. A Zurique tem um leque de produtos que está destinado à oferta para o corretor. E eu acredito que é nisto, que na diversificação do canal para o corretor, no canal de oferta para o corretor, que nós vamos criar uma parceria duradoura e longívida. E falando em criar, o que vocês pretendem criar agora para 2022, 2023? Paulo, aí passa numa crença. Eu acredito que a digitalização vai ajudar não somente o meu processo, vai ajudar o processo do corretor e o processo do cliente. Eu acredito nisto, que é isso que nós estamos investindo fortemente, em simplificação, em produtos cada vez mais que tenham o DNA do corretor, porque eu tenho que ter um canal, um produto que tenha a percepção do corretor, e acima de tudo, a visão para o cliente mais simples, cada vez mais lógica. É isso que a gente acredita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.